Enquanto em Governador Valadares, um outro dia desses aí, nós tivemos uma ocorrência envolvendo um suposto artefato explosivo, mas que no fim das contas não era artefato coisa nenhuma, aqui em Xoflotone nós tivemos uma ocorrência semelhante, mas sim com um artefato explosivo de verdade. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem estava circulando pelo bairro Palmeiras, uma guarnição já realizava os procedimentos de acordo com o toque de recolher a partir das 20 horas, quando parou para realizar a abordagem e as devidas orientações. Os militares que estavam nessa ocorrência percebeu um certo nervosismo por parte desse suspeito. Ele então confessou que dentro da bolsa que carregava havia um artefato explosivo. Os militares, percebendo ali a complexidade dessa ocorrência, pediram para que ele deixasse a bolsa no chão. O local fica bem em frente, aliás, nas proximidades de uma sede do CRAS, que é uma espécie de posto de saúde que atende dezenas e dezenas de pessoas das comunidades adjacentes diariamente. Foi então feito o isolamento desse local, isso aconteceu durante a noite, esse local permaneceu isolado durante a madrugada e mais algumas horas do dia seguinte, para que houvesse o acionamento e a chegada da equipe antibombas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que deslocou da capital mineira e realizou todos os procedimentos a fim de desarmar e descartar este artefato explosivo. No final das contas, este suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de plantão aqui na cidade de Choflotone para prestar esclarecimentos. Ele alegou que atua como garimpeiro aqui na nossa região, que ele mesmo havia fabricado este artefato que seria posteriormente comercializado. Por não ter capacitação e autorização para tal atividade, foi ratificada a sua prisão e ele colocado à disposição da justiça. Conforme nós dissemos e acompanhamos através das fotos disponibilizadas pela assessoria de comunicação do 19º, a equipe especializada realizou a desativação deste artefato e o devido descarte para que ninguém sofresse nenhum tipo de problema com relação a uma possível detonação espontânea. De Teoflotone, Elvis Passos para o Alterosa Alerta.